Olha gente, eu vou falar um bagulho pra vocês que eu acho que é importante falar, tá? Tem coisa que acontece nessa indústria, na vida, que é engraçado, né? Você pensa que picuinha de... Bom, você tem família, né? Espero, tá? Sabe aquelas picuinhas de final de ano, de família, que sempre tem uma tia invejosa? Sempre tem uma véia, uma tia véia que tá solteira e fica com inveja da sobrinha que arruma um namorado rico e bonito, né? Ou então da irmã que arruma... Ou então um primo seu que te inveja e fica jogando, sabe, praguinha, fazendo comentáriozinho porque por dentro tá mordido. Pois é. Bom, Elden Ring é um sucesso estrondoso. Goste você ou não, goste do jogo, ache uma merda, a sua opinião não vai me dar nada, né? Tem coisas que tá acima da minha opinião. Por exemplo, tem um monte de coisa que vocês acham incrível e eu acho uma bosta. Mas se isso tá acima da minha opinião, eu sou um cara só, né? Mas isso se evidencia muito mais quando você vê pessoas diretamente ligadas com grandes desenvolvedoras como Guerrilha Games, como Ubisoft, né? Se morderem e ficarem com invejinha. Pra mim, assim, porra, é assim... Eu fico até chateado de ver o cara da Guerrilha que fez um trabalho excelente, ele não tinha motivos pra abrir a boca e falar merda, né? Mas é a opinião do cara, ele pode expressar, né? E eu posso achar a opinião dele uma bosta, assim como você. Agora, você vê um cara da Ubisoft reclamar de qualquer jogo, qualquer um, aí é de cair o cu da bunda. Aí não dá. Gente, vamos lá, pra quem não sabe, os devs da Ubisoft e da Guerrilha Games responsáveis por Horizon Forbidden West Comentário é o seguinte Eu vou ler a matéria aqui, tá? Eu sempre digo o nome do site, que é OVICIO Tô vendo por aqui, tá? É o seguinte Eles estavam conversando ali por Twitter e estavam jogando Eldering, né? Vão dar desculpa de que é porque querem aprender, tá? E aí um deles, né? Que é o Ahmed Salama O Salama O Salame, não sei, né? Que é o diretor de UX da Ubisoft Stockholm É, deve ser Stockholm Deve ser isso Ele comenta o seguinte O fato de que Elden Ring 19, tá? Bom, isso é Deixa eu deixar uma coisa clara, tá? Eu, pra mim Eu caguei pra esse negócio de gote De notinha Eu, vocês é que acham isso incrível Que nem todo mundo pergunta pra mim Ah, mas Olha, Elden Ring vai ser gote? E todas as minhas respostas na live é Caguei Se vai ser Pra mim é Se vai ser pra jornal Se vai ganhar prêmiozinho É que tem pessoas que só dão valor pro jogo Se outra pessoa gostar, né? Pra validar a opinião dela Isso é triste, na verdade, né? Você é escravo de opiniões Você precisa de outras pessoas gostarem do que você gosta Pra você se sentir realizado Isso é, tipo assim É a pobreza de espírito que reina Mas, enfim Isso é importante de ver, né? Porque são pessoas importantes Então O cara da Ubisoft, ele diz o seguinte O fato de Elden Ring O fato de que Elden Ring tem nota 97 no Metacritic É a prova de que os críticos de jogos Não dão a mínima para a experiência de usuário Minha vida é uma mentira Como se ele já não soubesse disso É tipo assim É o cara só querendo fazer ataquezinho Entendeu? É basicamente o cara que tá com o rabinho mordido E ele quer fazer um ataquezinho Porque Que Prêmiozinho de Metacritic É, prêmio não Notinha de Metacritic Got Isso é tudo um lixo Que a grande manada dá valor Mas ele já sabe disso Ele só tá falando isso Pra fazer aquela cutugadinha Cutugadinha Sabe aquela cutugada? Porque o cara vai lá e cria jogos Como Watch Dogs Legion É, aquele Immortals Fenyx Rise Que eu até gostei Até fiz Mas vai ficar esquecido É jogo descartável E aí você vê o sucesso estondoso De um jogo como esse A maioria dos caras fica, ó E eu gosto Eu gosto de ver a sofrência de invejoso Cara Invejoso pra mim, ó É uma raça nojenta Que tem que se lascar Fiquei chateado pelo cara da guerrilha Que não precisaria passar por isso Porque o Horizon Forbidden West é excelente É bonito Tem uma gameplay Sabe? Gostosa É um jogo Mas, enfim Aí, a tal de Rebeca Fernandes O Shea Da Nix From Software Comentou Porque ele comenta assim O fato de Elden Ring ter a nota 97 Metacrítica É a prova de que os críticos de jogos Não dão a mínima pra experiência de usuário Minha vida é uma mentira Aí a Rebeca comenta o seguinte Nem gráficos Estabilidades E performance no PC Aparentemente E aí embaixo O cara da guerrilla Que é do Horizon Comenta Nem quest design Na verdade Então é assim Você pode ter a sua opinião Óbvio Você pode ser dev Da Ubisoft Você não pode ter Você pode ter opinião Você pode ser dev Da Guerrilla Games Que é responsável pelo Horizon Pode Pode ter opinião Mas, cara Olha só, gente Gente Vocês sabem como é que funciona Acabou de lançar Elden Ring Acabou de lançar Elden Ring O sucesso do bagulho é tão grande Que isso está mordendo o rabo De cara que nem era Pra estar incomodado E deixa eu dizer uma coisa Pra vocês Que é muito verdade Nunca quem está te criticando Vai ser o cara Que está fazendo Mais sucesso que você Nunca o cara Que está te criticando É o cara Que vai estar fazendo Um bom trabalho Que seja melhor Do que o seu Maior do que o seu Se você está sendo criticado Se o seu trabalho Está sendo criticado De alguma maneira Que você tem certeza De que não tem nada errado Você está no caminho certo Lembra quando eu falo Pra vocês De que quando alguém fala pra vocês Esse cara reclama de tudo Continuem Você está no caminho certo Você não é gado Você não é manado Você não é apenas um idiota No meio da vasta multidão de burro Isso é excelente O que acontece com Elden Ring É que é um jogo fantástico E o que mata Esses idiotas De raiva É que Elden Ring Não precisou De enxertar Um monte de coisa De colocar várias coisas No mundo morto De colocar vários NPC De infestar o jogo De porcaria Que não presta Pra ser um grande jogo Não precisou ter gráficos Extremamente incríveis Como é o do Horizon É... Inclusive tem muita gente Que chega aqui É, você não gosta de gráfico Porque acha que eu Se tal fulano falou Eu penso também Então você pega O que eu falo Pra vir dizer Ah, mas tal pessoa Que gosta de Playstation Eu falo Foda-se Você vai lá E cobra aquela pessoa O que eu falo Eu me responsabilizo Pra mim o jogo sim É legal ter gráfico Claro que é Mas Elden Ring Não precisou De ter um gráfico excelente Não precisou De ter Zilhões de investimento E isso Acaba batendo Invejoso Eu vou falar Pra vocês uma coisa Como é gostoso Ver invejoso Desse nível aqui Se debatendo Porque uma O cara da guerrilha O cara do Ubisoft Da Ubisoft Eu entendo Porque Ubisoft Ultimamente Cara Dawn of Ragnarok É uma vergonha É muito ruim Immortals Tranecris Rising Ficou no esquecimento Firecrite 6 Minha Nossa Senhora Da bicicletinha Eu joguei Porque é Far Cry É um jogo Completamente genérico E descartável Aí você vê Essa invejinha aqui Como é gostoso Ver invejoso Se lascar Cara Sabe o que vocês tem que fazer Tomar vergonha Na cara de vocês E melhorar o produto Horizon É lindo É maravilhoso Foca no próximo Pra fazer melhor Pra ganhar 97 Porque ah Não importa Pra mim o Metacritic Mas tá reclamando Metacritic É que nem o cara Que fala É mas eu não gosto De gote Game of the day O mesmo Como diria Os bestas Que fica É muito hiproquita Muito hiproquita Porque o cara Fica o ano inteiro Falando que não liga Pra notinha Não liga pra gote Aí se o jogo Ganha O cara É Mas é que É nulo Aí se algum jogo Que ele gosta Ganha Aí ele não É gote Essa internet Sem personalidade Sem caráter E um esgoto profundo É isso que a gente vê E aparentemente Até gente importante Se contagia com a inveja A inveja Meu amigo Não tem classe social Posição de trabalho Nada Ela tá em qualquer local Tamo junto Grande abraço E os invejosos Que se lasquem Elden Ring É foda Valeu Tchau